Eu quero trazer neste vídeo os testes de câmeras que eu fiz com o Redmi 10, tanto câmera frontal, tanto câmera traseira, de dia, de noite, um vídeo completinho pra você ter uma noção como fica a qualidade de imagem e eu não quero falar muito não, vamos pro vídeo. Venho mais uma vez te lembrar que a análise será somente baseada na minha opinião com as fotos e vídeos que eu fiz. Eu sou um usuário como você e quero te ajudar neste vídeo com a minha análise mais as imagens e os vídeos vai estar passando e você consegue tirar as suas próprias conclusões. E eu quero começar falando sobre as câmeras que temos aqui nos celulares. Temos aqui a câmera principal no Redmi 10 de 50 megapixel, a câmera grande-angular de 8 megapixel, a sua câmera macro de 2 megapixel e também 2 megapixel na câmera da lente de esfoque. E temos também 8 megapixel na sua câmera frontal. Então, esse é o conjuntinho que temos de câmeras e já vamos começar a análise. Vamos começar pela câmera principal traseira e vai estar aparecendo agora a imagem pra você, a foto tirada no ambiente de dia, né? E tem um bom contraste até a imagem. Tem boa claridade também, mas o céu ele tá bem estourado, não tem tanta naturalidade. Mas pela proposta do celular, até que a imagem é bem agradável. Já a câmera grande-angular também traz um bom equilíbrio de cores, embora tenha menos captação de luz comparado às lentes da câmera principal, porque a sua abertura dessa lente de câmera não consegue fornecer tanta luz assim. Mas como a foto foi tirada num ambiente aberto, com bastante luminosidade, a qualidade ficou bem legal, embora esteja inferior à câmera principal. Perceba também que comparando a câmera principal com a grande-angular, a grande-angular consegue captar bastante espaço do ambiente e a câmera principal é bem mais limitada. Já a imagem no modo desfoque, eu achei que o céu ficou bem estourado, não tá tão natural assim a imagem, mas o desfoque em si ficou bem feito. A gente consegue ver realmente a separação entre o meu braço e começando o desfoque acontecer da mesma maneira na cabeça. E eu gostaria que só que fosse um pouquinho melhor a questão da qualidade, que o céu ficou bem estourado. Já no modo macro, a lente, embora seja apenas de 2 megapixels, consegue trazer uma imagem legal pela proposta do celular, mas, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais rica em detalhes. Agora vamos falar da câmera frontal, aquela pra tirar aquela selfie, ver como fica a qualidade de imagem. Tá aparecendo a imagem aí pra você. Eu achei que a imagem é boa, embora eu acho que tá um pouco acinzentada, poderia ter mais contraste, mas a imagem está legal, e também poderia tirar um pouco esse embelezamento que ocorre no meu rosto. Embora eu tenha mexido nas configurações, tirado todo o embelezamento, ela não tá tão natural como deveria. Já no modo desfoque, a minha opinião se mantém com relação à qualidade de imagem, mas o desfoque em si eu achei que ficou legal, não é um desfoque muito forte, ele é suave e com uma boa precisão, conseguindo identificar o que é o meu corpo e o que é o ambiente ao redor dele. Agora vamos ver como as câmeras se comportam em ambiente noturno com pouca luminosidade, começando aqui pela câmera traseira principal. Está aparecendo agora a imagem pra você? É aquilo, né? A gente não pode esperar tanto de um celular, quando o assunto é tirar foto em um local com pouca luminosidade. Ainda num celular que é custo-benefício, como a proposta de ser um celular mais barato. Mas a imagem, se na câmera principal, é possível a gente reconhecer o ambiente, dá pra enxergar, mas você não pode esperar tanta coisa na qualidade de imagem em ambiente noturno. Já a câmera grande-angular, por ter menor captação de luz, tem uma imagem mais escura, com menor percepção de tudo que está ali no ambiente, seja eu ou o ambiente como um todo, mas até que dá pra conseguir enxergar alguma coisa. Só que uma coisa legal que temos aqui no Redmi 10 é a função do modo noturno. Quando esta função está ativada, o celular trabalha para conseguir trazer uma imagem com melhor brilho e clareza, não ficar tão escuro assim. Agora então, olha as imagens agora com o modo noturno ativado, na mesma posição, na mesma altura, no mesmo local. A gente consegue perceber que sim, teve uma diferença, vai agora aparecer as imagens comparativa pra você de antes e depois com a câmera principal. Melhorou em questão de brilho, mas se você perceber que com o modo noturno ativado, a imagem não fica muito natural, ela fica bastante acinzentada, mas temos melhor percepção do ambiente e também de mim nesta imagem. Um outro detalhe importante também é que o modo noturno só consegue ser utilizado na câmera principal. Se você quiser tirar no modo macro ou na câmera grande-angular, não vai ter esta funcionalidade presente. Já que na câmera frontal, esta é a qualidade de imagem, temos melhor compreensão, traz mais captação de luz comparado à câmera traseira, mas a imagem fica com um aspecto um pouco borrado e não tem a possibilidade de ativar o modo noturno aqui na câmera frontal. Pelo menos não encontrei neste primeiro momento aqui esta funcionalidade. Então é só desta maneira que você vai conseguir tirar foto aqui na câmera frontal do Redmi 10. Agora vamos ver como é que fica a qualidade dos vídeos aqui no Redmi 10. Lembrando que nós temos a possibilidade de gravar em até Full HD, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. E os vídeos gravam em 30 fps. Vai então agora aparecer o vídeo para você no ambiente de dia. E a qualidade é legal. Ela não é nem ruim, nem é das melhores que eu já vi pela proposta do preço deste celular. E falando até em preço, eu vou deixar links na descrição caso você se interesse em comprar o Redmi 10, seja aqui no Brasil, seja importando. Acabei importando ele, tive sim uma taxa de mais ou menos uns R$240. Então se você importar, saiba que isso vai acontecer, mas você também acaba conseguindo comprar ele um pouco mais barato. E também é claro, se inscreve no canal se é novo. Aqui eu sempre trago análises, dicas ou opiniões para você fazer uma compra inteligente e eu passar a minha opinião sincera sobre os produtos. Agora um ponto interessante falar sobre o vídeo aqui nas câmeras do Redmi 10 é que você não tem a possibilidade da opção de estabilização de vídeo. A estabilização de vídeo ajuda para quando você está agravando e treme um pouco a sua mão, isso não ficar tão tremido lá no vídeo. Se você se atentou neste vídeo, por exemplo, como eu não tinha esta opção ativada, ele está um pouco tremulo, você vê que minha mão como está balançando enquanto eu estou gravando, acaba balançando um pouco aí no vídeo também. Isso é o que na minha opinião poderia ter vindo e que ia ajudar muito nas horas das gravações. Agora vamos ver o vídeo na câmera grande-angular, que vai ter menor captação de luz, então você percebe que o vídeo está um pouco mais escuro comparado à câmera principal, mas está com bastante luminosidade no ambiente, né? Então dá para realmente enxergar legal. Porém, se for com menos luminosidade, como vai acontecer no vídeo com o ambiente mais escuro, a captação de luz não vai ser tão legal, até porque nós temos aqui uma lente de 8 megapixels com menor abertura de câmera. Agora veja a noite, a câmera principal, você vê que está bem pior a qualidade de imagem, porque realmente é difícil no ambiente noturno, com pouca luminosidade, você ter uma boa qualidade de imagem. E num celular que tem uma proposta de custo-benefício barato, isso não vai ser muito diferente, né? Mas, além disso, mesmo que a qualidade não esteja tão boa, tem um aspecto meio que de borrado quando está escuro, nessa câmera principal que você acabou de ver o vídeo, e na câmera grande-angular, como você está vendo agora, piora a situação. Fica muito mais escuro e pouquíssimo detalhe do ambiente. Mas, né, você não pode esperar tanta coisa em um ambiente com pouca luminosidade. Recomendo sempre, se você for comprar o seu Redmi 10, gravar vídeos com boa luminosidade, para você conseguir enxergar alguma coisa, né? Agora vamos ver a qualidade dos vídeos na câmera frontal. Vou deixar o vídeo passando para você tanto ver a qualidade de imagem, como também a qualidade do microfone. Agora eu vou soltar e você tira as suas próprias conclusões. Gravando aqui agora com a câmera frontal, aqui no ambiente de dia, já dá para agora você ter uma noção como é que fica a qualidade do microfone, como é que fica também a qualidade de imagem. A imagem até que está legal, mas eu vou trazer realmente aquele detalhe quando sair o vídeo. Mas e aí? Redmi 10 para você conseguir fazer um vídeo, hein? Será que está legal? Então essa é a qualidade de imagem, a qualidade do microfone. Eu gostei do microfone, eu achei que ele consegue trazer uma boa captação realmente de quando a gente está falando, mesmo com o ambiente aberto, estava ventando um pouco, mas dá para compreender totalmente o que eu estou falando. Agora vamos ver o vídeo. Agora, à noite, a qualidade é um pouco melhor do que na câmera traseira principal. A gente consegue ter um pouco mais de luminosidade, na minha opinião, porém tem esse mesmo aspecto de uma imagem borrada no vídeo. O que, na minha opinião, poderia ser um pouco melhor essa lente da câmera frontal. Bem, era esse vídeo que eu queria mostrar hoje para você. Eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários. Redmi 10, você acha uma boa opção quando o assunto é câmera? Eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.